Sejam bem-vindos a nossa live de uma da tarde e essa semana nós teremos live aqui todos os dias que eu vou falar com as pessoas que são do meu master, da minha mentoria e tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Áudio e imagem ok? Chegou, chegou, já chega chegando, não esquece que esse aqui é um canal de relacionamento meu e de vocês, então vocês podem usar aqui para se divulgar, para falar o que vocês vendem, para contar mais sobre o que vocês fazem e hoje eu tenho uma convidada muito especial, a minha convidada de hoje é a Karina, deixa eu ver se a Karina já chegou, a Karina, deixa eu contar para vocês primeiro quem é a Karina e sobre a Karina, a Karina tem uma loja no centro do Rio de Janeiro que chama Karina Acessórios, a Karina é uma amiga especial, eu conheci a Karina tem mais ou menos dois anos e meio, três anos por aí, a Karina é do meu time de mentoria, a Karina fez o curso meu e comece no ar e a Karina ela tem uma loja no centro popular do Rio de Janeiro que é o Saara e a loja da Karina é muito antiga, só que a Karina ela é super visionária, então vocês vão conhecer a Karina e vão ver que ela tem anos de mercado e principalmente conseguir observar como Karina é visionária e como ela já enxergou as oportunidades e que ela teria que estar na internet. E aí veio a pandemia, com todo esse tem de pá, várias lojas fecharam, as lojas da Karina, a loja da Karina também fechou e ela veio com a convite meu contar um pouco da história dela para vocês e é linda a história da Karina, é inspiradora para todos nós que estamos aqui, para todos nós que muitas vezes ficamos ali e não nos reinventamos, para todos nós que deixamos as oportunidades passar, então deixa eu chamar a Karina para vocês verem, que mulher, que mulher Brasil, que mulher, que furacão, que mal, que mulher maravilhosa, agora ela falou assim, eu vou para lá porque eu cortei meu cabelo, eu aqui estou precisando cortar meu cabelo. Cadê você, Karina? Maravilhosa! Deixa eu chamar ela aqui de novo. A Karina, eu acho que a Karina deve ter de loja, eu acho que deve ter mais de 20 anos, só para vocês terem ideia. Vamos ver se entra agora. Deixa ela contar tudo para vocês. E aí, nessa pandemia aconteceu o que aconteceu com várias pessoas também. Oi, Karina! Pronto! Cheguei! Ai, que linda! Vais cabelos! Vais cabelos? Que maravilhosa! Eu acho que eu vou cortar o meu desse tamanho também. Ai, não gostei muito não, tá? Porque eu gosto de cabelo. Mas... Tem que mudar, né? Tá linda, tá linda. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live. Você sabe que eu sou antiga. E eu tenho muita dificuldade com essas coisas novas. Mas eu estou me reinventando. Por sua causa, eu estou me reinventando. Porque eu amo o comércio. Eu amo meus clientes. E eu acho que a gente tem que se reinventar. A gente não pode ficar parada. Se você fica parada, você não pega o pique das pessoas, né? E eu sou assim com a moda. E sou assim... E com a moda eu digo assim, nos produtos. Meus produtos... Eu vibro quando eu tenho uma moda nova. Quando eu encontro um produto legal para oferecer para o cliente. Eu vibro com isso. E eu queria muito estar na internet. E isso foi um grande desafio. Porque não é só você... Não se trata de você ter funcionários. E você colocar fotos. E ter uma plataforma. Não se trata disso. Se trata de você curtir. Você entender. Você fazer aquilo com vontade. Daquilo dar certo. E fazer o melhor possível. E aí eu encontrei a Sabrina. E aí tudo aconteceu. Ô Ká, conta um pouquinho da sua história. Quantos anos você tem de mercado? Você vende no Saara. Que é uma rua popular do Rio de Janeiro, né? Do mercado popular do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho disso. É, vou contar para vocês. Olha, eu tenho 30 anos. Na verdade, meu pai e a minha família é síria. E todos são do Saara. Todos vieram para trabalhar no Saara, né? Não sei se eu estou com alguma coisa aqui. Todos vieram para trabalhar no Saara. Então, desde criança, eu conheço o Saara. Mas não foi por causa da minha família. Meu segundo casamento, meu segundo marido, tinha loja no Saara. E eu já estava formada em psicologia. Mas eu tinha feito um concurso. Eu era funcionária pública. Mas eu adorava aquilo. Eu me enfiava na loja dele. E eu vibrava com aquilo. Eu gostava. Eu ia com ele fazer compras. Eu ia fazer tudo e tal. E aí, optei de ficar no comércio. De ficar com a loja. Mas a vontade, o meu maior prazer era escolher produto. Porque ele trabalhava com bijuteria também, com acessórios. E ele jogava o mostruário assim na minha mão. Falava aí, escolhe aí. Porque homem, eles não escolhem. Eles escolhem... Como que eu vou te explicar? É empresário. Então, ele escolhe por ele achar que é uma tendência. E que aquilo vai vender pelo preço e tal. Mas não escolhe com prazer que eu escolhia. E aí, eu fui me dedicando. E o comércio foi mudando muito. As coisas foram mudando muito. E eu fui me reinventando sempre. Eu sempre fazia um teste. O Saara, ele é um mercado popular. E as pessoas querem coisas muito, muito baratas. Mas o Saara, ele tem uma coisa em particular. Ele não é um comércio de... É um comércio... Vamos explicar melhor. Ele mistura pessoas. De todas as classes sociais. De todo o poder aquisitivo. De as pessoas com níveis intelectuais diferentes. Porque o centro do Rio, de um lado, ele tem muitos escritórios. Que é a Avenida Rio Branco. E do outro lado, tem muita universidade. E tem a Central do Brasil. Que todo mundo vem das periferias. Então, ele mistura muitos tipos de pessoas diferentes. Não é assim um lugar de rico, um lugar de pobre. É um lugar de todo mundo. E aí, isso me deu a oportunidade de ir testando alguns produtos que eu gostava. Eu ia fazer compras, eu gostava. Aí, eu comprava para a minha loja. A minha loja foi se tornando uma loja diferente. Porque eu sempre gostei muito de moda. Eu sempre gostei muito de beleza. Eu sempre gostei de ver as pessoas bonitas. E aí, aquilo foi desenvolvendo. E aí, eu comecei a fazer parcerias com determinadas fábricas. Porque antes, a gente tinha muito a indústria nacional. E a indústria nacional, ela tinha uma produção limitada. Ela produzia e vendia para tais e tais comércios, para distribuir. E eu escolhi e fazia uma parceria. Porque aqueles fornecedores que eu gostava, a gente lançava a coleção junto. E aí, foi uma época que eu tinha, assim, muitas pessoas que compravam na loja para revender. E ficavam esperando aquela coleção chegar. E todo mundo revendia. E todo mundo ganhava muito dinheiro. Era um tempo muito bom. E a gente tinha... Mas, Karina, assim, no Saara, a sua loja é posicionada como a princesinha do Saara, né? Você tem tudo que é tendência, tudo que é moda. E é um produto mais caro do que tem no Saara. Você tem esse posicionamento aí? Pois é. Ih, você apagou a luz aqui. Ah, tá acendo. Mas acontece assim. Depois de um tempo, veio a China. Nós todos nos encantamos pelos produtos da China. Porque muito, muito, muito barato. Então, todas as mulheres se encantavam com o produto da China. E eu também comecei a deixar minhas fábricas de lado. Por quê? São coisas, assim, que acontecem com o comércio, com o mundo, né? A China, ela começou a produzir réplicas das fábricas que eu vendia. E as pessoas começaram a comprar os produtos da China porque realmente eram mais baratos. Só que nesse meio tempo, as pessoas caíram muito na qualidade do produto. O produto, ele se tornou confuso. Ninguém mais sabia o que era bom, o que era ruim, o que ficava preto em um dia, o que não ficava preto. E isso tudo fez a bijutinha... Travou. Gente, travou a Karina. Travou pra vocês? Travou pra vocês? A Karina... Tava tão bom. Volta aí, Karina. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Voltou? Voltei? Show. Aí você tava falando que os produtos da China, eles se confundem com o nacional. Porque às vezes não dá pra gente ver a qualidade. Não dá pra ver. E aí a importação da China começou a dar tanto certo, todo mundo importando, importando. Você já não sabia o que era mais o quê. Porque eu, pra comprar pros meus clientes, eu já comecei a ficar preocupada. Por quê? Tem coisa que é boa, tem coisa que não é. E tudo bem, a pessoa quer pagar barato. Não é questão de pagar barato ou pagar caro. A pessoa quer saber o que ela tá comprando. E aí a gente perdeu o sentido. A gente não sabia mais qualificar. E todo mundo perdeu. Ninguém mais queria saber de biju. E a semijóia, por outro lado, começou a evoluir. Não só porque a semijóia era um estilo que a gente queria e não podia ter. Porque a gente queria ter uma peça com cara de ouro, com cara de brilhante. E a gente não podia ter por causa do preço. E a possibilidade de importar as ircônias da China. E de fazer cravações e não usar mais o estraço. Porque o estraço cai. Estraga, é pobre, né? Estraga, é pobre. A gente usou muito isso. A gente usou o estraço. A gente usava aqueles brinquedos grandes. A gente amava. Foi uma fase? Foi bacana? Foi bacana. E os materiais, eles vão surgindo. Vão surgindo. E a gente também vai criando um novo estilo. Porque a gente está gostando mais de usar uma coisa parecida com joia. Mas não é porque a biju seja porcaria. Bijuteria, joia, semijóia, são tipos de acessórios. Eu vejo assim. E cada momento você escolhe qual usar e está tudo bem. Ô, Ká, eu sei que você se reinventa muito aí no Saara, né? Então você é sempre muito antenada. Você é elétrica. Você tem uma energia contagiante. E ao mesmo tempo você fala assim. Não, Kê, isso tudo da internet para mim é muito novo. Como é que você despertou essa curiosidade de ir para a internet? Porque, querendo ou não, Karina, a sua loja já tem muitos anos de Saara. Ninguém imaginava que vinha uma pandemia por aí. O que que te fez falar assim, não, só isso aqui não está bom? Olha, essa foi uma fase assim. Assim, a gente às vezes desacredita das pessoas. Eu que estou no comércio, eu lido muito com pessoas. As pessoas, tem muita gente boa. Eu tenho muito contato com os clientes. A gente tinha muitos anos e é um orgulho, assim, as filhas que já são moças, as netas. E eu sempre consegui ter esses acessórios sempre evoluindo no tempo. O que aconteceu? Numa determinada fase da loja, uns 10, 15 anos atrás, eu tinha uma cliente maravilhosa chamada Daniela Bill. E ela veio e disse, eu estou estudando, vamos desenvolver a sua marca. Eu sou dessa área do marketing. Vamos fazer um trabalho? E aí, eu sempre muito aberta e tudo, falei, vamos, mas o que que precisamos fazer? Vamos fazer uma página no Facebook. Não tinha Instagram. Vamos começar a desenvolver a marca. Eu do Saara, lá sabia eu o que era desenvolver marca. A minha marca era encontrar o produto e botar lá. Porque o cliente vinha e a minha marca sempre foi. Eu quero descobrir. Isso é lindo. Meu cliente vai gostar. Isso eu vou comprar para o meu cliente. Entende? Era assim uma coisa... Porque lá no Saara tem um monte de gente passando o tempo inteiro, né? Um monte de gente. Era eu ter o produto e as pessoas vinham procurar. Karina, tem isso assim. Você não vai ter isso e tal. E aí, a Dani começou a fazer um trabalho. Fez um Facebook. E nessa aí, eu sempre fui, a gente de família árabe, carrega os filhos. Na minha filha, sempre na minha loja comigo. Sempre comigo. E à medida que as coisas foram andando, eu falei, Dani, você e Karen vão resolver esses negócios de marca, de loja, de Facebook. Ai, que bonitinha ela entrou. E eu, deixa eu na minha, isso é para vocês. Isso é para vocês, deixa eu na minha. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho. Depois veio o Instagram. E aí, a gente tentou fazer. A gente fez um e-commerce no passado. E eu, opa! Eu entreguei... Eu entreguei para a minha filha, né? Eu falei para ela e para a Dani. Olha, isso é para vocês. Eu não quero me meter nisso. Eu não sei. Eu não entendo disso. Eu não quero me meter nisso. Mas o que aconteceu? Foi anos depois, eu entendi o que que houve. Entendi por sua causa, né? Por quê? O meu cliente não é cliente de site. O meu cliente é cliente da minha loja. Então, o meu cliente, ele não tem o hábito de comprar no site. Então, naquela época, a minha filha se casou. A minha neta nasceu. A minha filha não tinha tempo para o e-commerce. A Daniela foi morar no Texas. E eu falei, acaba com esse e-commerce. Que eu não dou conta disso. Eu não entendo nada disso. Mas eu queria porque queria. Por quê? Porque a gente vê que as pessoas não vêm mais à rua como vinham antes. As pessoas, elas têm uma... Eu também. A gente, antes, a gente tinha assim um hábito. Não tem nada para fazer. Vou para a rua. Vou andar na rua. Hoje em dia não é mais assim. O transporte está difícil. Está tudo difícil. E a gente pesquisa tudo nas redes sociais, né? E eu queria muito ter uma loja virtual. Por quê? Porque os clientes, eles voltam, às vezes, uma vez no ano e falam assim. Estou esperando o ano inteiro para vir na sua loja. Nossa, isso para mim é um orgulho. Gente que vai morar em outro lugar. Gente que mora num bairro longe. Ok. E assim, eu sei que você é uma pessoa muito esforçada. E eu lembro como hoje, você falando assim comigo. Ai, eu não sei mexer com esse negócio de internet não, mas eu vou fazer esse negócio acontecer. O que que mexeu com você assim? Você falou assim, ai, eu vou botar força nisso aí. Como é que foi esse despertar para ir para a internet? Ai, olha. Eu tenho uma coisa que eu deixo lá parado e depois eu volto. Entendeu? Eu acho assim, eu não sou capaz. Mas eu penso assim, eu não sou capaz porque aquilo está me incomodando muito. E aí eu deixo um pouco de lado. Depois eu retomo naquilo. É como se eu precisasse ficar juntando uns pedacinhos do quebra-cabeça porque eu ainda não tive um insight. Olha aqui, Karina. Olha só o pessoal elogiando. Karina, suas peças são lindas. Karina, seu site está lindo. Todo mundo elogiando o trabalho da Karina. Olha só que orgulho! Mas eu levei quase três anos na mentoria para dar essa largada. Quem está aí com você, Karina? A minha filha. A minha cara não está boa, não. Oi, que linda! Tudo bem? Tudo bem? Eu só te conheço de nome. Como você é bonita. Você já é bonita. Eu mandei ela se maquiar toda, tomar banho, comer e estou assim. Eu sou apaixonada pela sua mãe, Karina. Apaixonada. Eu quero carregar ela para mim. A sua mãe é uma pessoa muito especial, que me ensina muito. A Karina é uma das pessoas incríveis que eu conheço. É uma pessoa super do bem. É uma pessoa que ela encoraja outras pessoas. Ela é uma pessoa que dá energia para a gente poder querer seguir, sabe? E você é uma privilegiada. Você e sua filha de poderem estar tão perto de uma pessoa tão maravilhosa quanto a Karina. Parabéns. Ah, eu que agradeço, Sabrina. Eu que agradeço a você. Porque, às vezes, eu sinto assim, que as pessoas, elas desistem. A minha filha estava rindo aqui comigo, porque a gente botou um padrinho lá no stories. A gente botou um padrinho perguntando o que você quer saber. Pergunta para a Karina o que você quer saber. E aí, uma moça perguntou. Você nunca pensou em desistir? E aí, a gente deu gargalhada. Eu e ela, né? Por quê? Porque eu já pensei em desistir muitas vezes, né? A gente pensa. E essa coisa de empreender. E como é difícil empreender. Como é difícil você... Tudo na vida é difícil. Ser um médico é difícil. Ser advogado é difícil. Mas quando a gente tem um grupo, como a gente tem da mentoria, ou outras pessoas maravilhosas que fazem trabalhos na internet, ajudando as pessoas a se desenvolverem, esses tipos de encontros que a gente tem com pessoas são muito enriquecedores. Porque a vida de ninguém é fácil. E eu gosto muito do comércio. E eu tinha muita dificuldade, não só na internet, mas de não ter contato com meus clientes. Por quê? É uma alegria quando as pessoas chegam, quando a gente conversa, quando a gente está pensando em ficar bonita. Não é o valor, não é quantas coisas você vai comprar, mas é aquela energia boa, né? Então, é... Ok. E quando chegou a pandemia? Como é que foi? A pandemia foi o marco. É assim. Eu já queria fazer o e-commerce, né? Eu queria muito. A minha filha... A minha neta nasceu, vamos parar daquela história. Aí a minha filha se casa, começou a trabalhar, fazer as próprias lojas dela. E eu sou visionária mesmo. Então, eu fico pensando, o que eu vou fazer para viver até 100 anos? Foi assim que eu falei com a Sabrina, que eu queria desenvolver um tipo de trabalho que não fosse tão pesado quanto é uma loja do Saara, que você precisa ter muito estoque. E é muito mais pesado no sentido de trabalho físico mesmo, correr atrás, né? E aí, Durante? Desculpa, fui eu que travei. Calma aí. Onde eu estava? Você estava contando que a vida do Saara, a vida de ter uma empresa, que às vezes é muito difícil, que você corre para um lado, corre para o outro. Isso. E aí, eu queria retomar o e-commerce. E aí, eu não sabia por onde que eu ia conseguir realmente ter um e-commerce de sucesso. Por quê? Todo mundo pensa que ter um e-commerce, ter uma loja virtual, simplesmente você compra uma plataforma, bota foto lá e vai vender. Gente, não é assim. Não é assim. Isso, tudo de empreender, tudo não é simplesmente você fazer o básico. Você fazendo o básico, você não aprofunda em nada. Você tem que ir com aquilo, com conhecimento geral sobre a coisa. Ok, mas você evoluiu muito em tudo. Porque eu lembro que às vezes eu falava assim, Karina, vamos fazer isso aqui no Excel. Ah, espera aí que eu vou aprender o que é Excel e eu já volto. Aí, ela ia lá, ela pesquisava, ela corria atrás e voltava. Karina, vamos usar o Trello. Ah, eu não sei não, mas me dá um minutinho aí que eu vou aprender e eu volto aqui. Então, você não se deixa abalar diante da dificuldade, diante do problema? Não, eu me deixo. Eu fico abalada. Só que eu compreendo que eu tô na corrida ao contrário. Quer dizer, o que que eu entendo? Eu entendo do produto, eu entendo da moda, mas essa parte eu preciso... Ontem, Sabrina tem uma coisa maravilhosa pra te contar. Deixa todo mundo participar aqui. A nossa planilha, a nossa planilha da mentoria, a nossa planilha, aquela planilha linda, eu já abri aquela planilha quatro vezes. E eu pensei assim, como é que eu vou escrever nessa planilha do Excel os dados que eu preciso arrumar essa minha planilha, né? E eu não sabia fazer. Porque eu abria no iPhone e eu não sabia fazer. Aí eu fui abrir no computador, peguei a menina que trabalha lá na loja, ela mordiu a Rafa, falei, Rafa, me ensina aqui. Como é que eu vou? Aí eu vi lá embaixo que tinha página 1, página 2, página 3. É uma questão de bloqueio que a gente tem mental. A gente acha que não sabe, mas a gente sabe. Se a gente for lá pulsar, a gente sabe. É em tudo. Mas isso não sou só eu que eu acho que em tudo na vida ainda você fica inseguro. Você acha que você não vai conseguir. E a gente não tem que parar. Não tem que ser prepotente, achando que sabe tudo. Mas também que não tem que desistir. A gente vai dar um passinho menor que a gente vai alcançar. E não pensa que tudo é fácil. As coisas não são fáceis. Mesmo assim, elas são alcançáveis. Massa. Ok. E quando chegou a pandemia, o que você fez? Ah, na pandemia, olha, a pandemia foi maravilhoso. Por quê? Por quê? Primeiro... Calma ainda. Calma ainda. Foi maravilhoso nos negócios. Não. Foi maravilhoso nos negócios. Na mudança. Foi maravilhoso na mudança. Por quê? Porque eu tinha muito medo de fazer o e-commerce e não dar certo. De me frustrar novamente, não ter venda. Porque é uma... Eu já tinha tido essa experiência, né? Os meus clientes não comprarem na loja virtual. Aí, durante a pandemia, os meus clientes estavam todos lá com saudades de nós. E a gente morrendo de saudade deles. E o Instagram nosso é muito movimentado. Porque a minha vitrine hoje é o Instagram. a gente vive começando... Quando você me conheceu, você tinha quantos mil seguidores, Ká? Ah, 4 mil. Hoje você tem quantos? 32. Eu acho que eu tinha menos de 4. Não me lembro. Eu tenho 33 hoje. E aí, quando... Ká, e uma coisa que é muito forte que você fala comigo, só cortando o assunto da pandemia, mas que é muito forte isso que você fala, que é quando você fala assim, eu vendia só o produto. Hoje eu sei que eu tenho uma marca. Mesmo sendo no Saara, eu tenho uma marca. Eu tenho que me preocupar com a marca. Não é isso? É isso. Eu sempre me senti uma aferante, né? Meu trabalho é procurar aquele produto e eu tenho que ter o produto. E que nem assim, troca banana, bota abacaxi. Eu nunca me senti uma marca, né? Hoje em dia, eu já vejo com outros olhos. Hoje em dia, eu entendo. Por que o cliente compra? Por que não compra? Por que não deu certo? Por que? O que eu preciso fazer? São estratégias. É assim, porque o comércio, e quando você fala assim, ai, fulano tem uma lojinha, você diminui. Uma vez... Uma vez uma pessoa me apresentou. Ai, eu sou fulano de tal, eu faço isso e aquilo. Ai, ela tem uma lojinha. Gente, aquilo me doeu. Porque eu que tenho uma lojinha, eu sempre soube fazer 500 milhões de coisas. Porque a gente que é empresário, a gente faz tudo. E quando a pessoa é funcionária de uma grande empresa, ela é meio que engessada. Então, naquela época, aquilo me diminuiu. Né? Então, eu me identifico demais com as coisas que você fala, Sabrina. Porque eu sou uma história disso. Que a gente não envelhece. Que o negócio da gente não envelhece. E que a gente está sempre pronta a renovar. E não existe isso de você se botar para baixo por isso ou por aquilo. Na época da pandemia, eu descobri que eu podia colocar meu e-commerce. Porque meus clientes começaram a comprar. Começou a surgir gente que não conhecia. E comprar no WhatsApp, gente. A gente sem estrutura nenhuma. Nenhuma estrutura. E as pessoas comprando, comprando, confiando. E conversando. E aí, eu perdi aquela ideia de que eu, no e-commerce, eu ia estar distante dos meus clientes. Não estou distante. Eu estou junto. Porque as redes sociais hoje aproximam. A gente fala por WhatsApp. A gente fala o dia inteiro. A gente mostra o produto. Entendeu? Então, foi uma outra fase. Aquilo ali me deu um funcionamento enorme. Para eu ir. Para eu ir, de fato, colocar essa loja virtual. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para você agora. Vamos lá. Revelação. Revelação. Assim, o meu grupo da mentoria, ele não foi simplesmente uma ajuda técnica. Não é uma ajuda técnica só isso. É um apoio psicológico. É uma troca. Entende? É uma troca. Eu vejo as pessoas crescerem. Não é crescer de ganhar dinheiro, gente. Dinheiro a gente precisa para comer, para administrar a vida. Mas ninguém quer ficar milionário. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter para as necessidades. E aí, as pessoas perguntam assim, como é que você vende barato? Não é que eu venda barato. Eu tenho uma sintonia com o meu público, com as minhas clientes, com a minha persona. E aí, eu penso, eu olho para um produto e eu penso, eu vou ter que vender por tanto. Elas vão pagar? Elas vão gostar? Elas vão ficar? Isso vai deixar elas felizes? E aí, eu vou naquele produto. Se eu penso, minhas clientes não vão ficar felizes, eu não vou no produto. É simples. Gente, o Ká, e você também se reinventou muito na maneira... Gente, a Karina... Eu falei para vocês que a Karina era espetacular, tá? Não esquece aqui, ó. Tem o Instagram da Karina para vocês seguirem ela. E aqui embaixo, eu deixei o site dela para vocês irem lá visitar, para vocês verem o site da Karina. Que escândalo que está. Como está lindo. Ô, Ká, me conta um pouquinho. Eu lembro que no começo eu falava muito assim, Karina, mesmo sendo aí, você tem que ver como loja, você tem que ver como um negócio que dá para crescer. Não é porque você está no Saara, você é uma marca. Você tem muito... Todo mundo é apaixonado pelos seus produtos. E olha como tudo isso cresceu. E aí, veio a pandemia e você se reinventou de novo. E você aplica muita coisa, né, Karina? Você pega e faz. Mas mesmo que seja em... Como é que eu vou explicar? Mesmo que a Karina aplique coisas com dimensões diferentes, ela nunca ficou com o conhecimento parado. Ela descobre as coisas e aplica. Eu lembro até hoje, eu não sei se você vai lembrar desse episódio, que a gente estava num hotel, no encontro da mentoria. E de repente eu olhei para o lado, tinha umas 10 mulheres assim ao redor da Karina. E a Karina ensinando elas como é que deveria ter um atendimento bem feito pelo inbox do Instagram e pelo WhatsApp. Você lembra disso, Karina? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Porque as pessoas, elas sabem muito de tecnologia, mas a Karina sabe de gente. É experiência de mercado. É experiência de estar no tete-a-tete, ali do lado do cliente, anos e anos e anos. Estão perguntando se você já envolveu no preço. É muita história para contar. Na verdade, eu me esforço muito. Eu vivo, porque as minhas funcionárias, elas são muito antigas. Então, elas estão no meu nível. Eu falo, vocês têm que ter Instagram, vocês têm que seguir no Instagram, vocês têm que entender. Mas eu comecei a contratar funcionárias novas e as meninas são bem mais antenadas. Mas eu fico futucando as coisas para aprender. E aí, quando eu junto uma coisa com a outra, eu junto a minha vivência com as tecnologias. Tem muita coisa. A gente vê lá na mentoria, vamos fazer landing page, vamos fazer... Às vezes eu penso assim, eu não sei fazer isso, mas as meninas que estão comigo já sabem. Porque o empresário, ele também tem que treinar seus funcionários e dar autonomia. Então, hoje as meninas... Eu tenho lá minhas meninas, elas estão tinindo. Elas estão tinindo. Elas sabem o produto e elas estão junto comigo. Elas já perceberam. Eu não gosto de fazer live, porque eu sou envergonhada. Hoje foi minha estreia. Mas os stories, se for assim uma coisa informal, como se eu estivesse falando com meus clientes, ele sai perfeito. Eu mostro aí, se aquilo não tem... Podia ser melhor, entendeu? E as meninas, elas sabem, vai falar... Vai, Karina! Faz, Karina, que o cliente gosta de ver você mostrar. Então, a gente é uma equipe muito unida, né? E a gente foi por um lado, que a gente estava ali só esperando o cliente chegar. Era ter o produto e o cliente. Não tinha nada em torno disso. Era eu escolher o produto. E hoje, a gente vê muito mais além disso. A gente tem... Como é que se diz? A gente se posiciona como uma marca e não como operante, como eu me sentia. Se eu falhar aqui na minha loja, quem vai dar conta? Elas dão conta. Hoje elas dão conta. Isso é muito massa, né, Kar? Porque você teve que mudar muita coisa. Teve que evoluir. Teve que se organizar. Teve que treinar. E isso é muito legal. Muito legal. Você me inspira demais. Deixa eu ver se o pessoal tem algumas perguntas pra você. Galera, quem te pergunta pra Karina? Nós temos perguntas aqui no meu também. Vamos lá. O Kar, deixa eu te perguntar. Hoje, se for pra dar um conselho assim pra alguém. Vamos supor. Você tem 30 anos de Saara. Então, só de loja a Karina tem 30 anos. Eu não vou falar a idade da Karina, mas a Karina fez aniversário essa semana. Amor da minha vida, parabéns. Que Deus te abençoe, te ilumina muito. Você merece toda a felicidade do mundo, do mundo, do mundo inteiro. Mas escuta. A gente sabe que você tem muita experiência de mercado. Se for pra dar um conselho hoje pra quem tá começando, quem tá nessa jornada, o que você falaria pras pessoas? Pra todo mundo que tá aqui te ouvindo. Ai, eu acho que eu falaria pras pessoas. Vamos, tantas coisas. A gente tem que gostar do que a gente faz. Mas isso não significa que você não vai ter momentos, que você vai se questionar, que você vai ter muito medo. A gente tem esses momentos. Mas, apesar de tudo, a gente tem que equilibrar o coração e a cabeça e colocar uma meta. E ir. Porque vai funcionar. Eu já tive uma época de ir pra São Paulo comprar mercadoria e chorar no hotel. Chorar, 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 chorar. Aí, o dia foi muito engraçado. Eu cheguei no fornecedor. Tinha uma moça que me atendia. E aí, ela olhou pra mim e falou assim, Por que você tá com essa cara? Eu falei, Ah, é porque eu já chorei muito. Porque eu tô tão arrependida. Eu acho que eu não queria ter loja. Eu não queria nada disso. Você sabe o que ela respondeu pra mim? Foi uma cena muito engraçada. Você tá aí, Sabrina? Falhou. Você tá aí. Ela respondeu assim pra mim. Ela respondeu assim pra mim. Mas tá chorando por quê? Se mulher feia não chora, mulher bonita vai chorar? Pode parar. Vambora trabalhar. Então, sabe? Você sai de casa. Vai. E você vai encontrar coisas boas. Não fica parada. Não fica parada no seu problema. Na sua falha. Na falta. Não fica parada. Vai. Vai que alguma coisa vai acontecer. Eu sei que essa história não tem nada a ver com nada. Mas foi assim. A coisa acontece. Você tá chateada. Acho que não vai. Que não encontrou. Aí eu encontrei a Sabrina. Aí eu queria ter um uniforme. Você achava que eu nunca ia conseguir. Aí eu contei pra Sabrina. Sabrina. Eu quero viver até 100 anos. Mas eu não vou aguentar essa loja. Eu tenho que ter uma coisa. Uma outra coisa. Aí eu já inventei que eu também quero viver até 100 anos. Ou seja, a Karina já mudou a minha vida. Porque antes eu falava assim. Ah, eu quero. Por exemplo. Eu disse. Sabe esse. Antes eu pensava muito que eu queria ser uma mulher muito bonita. Muito gostosa. Malhadona. Agora eu só quero viver até 100 anos. Entendeu? Eu não quero mais ser gostosa. Eu quero viver até 100 anos. Então isso muda a sua mentalidade. Por quê? A mulher gostosa ela faz de tudo pra ter aquele corpo. A mulher que vive até 100 anos. Ela não vive pelo corpo. Ela tem que ter saúde pra viver até 100 anos. E hoje. Tudo na minha vida começa a gerar em torno disso que eu aprendi com a Karina. E a Karina. Seu pai tem cento e poucos anos. Não é, Karina? 96. 96 anos o pai da Karina. 96 anos. É. Muito massa. Eu acho que é assim. E o negócio da gente. A gente também não quer que morra a gente. Quando a gente vê assim. A Copenhague foi vendida pra ser reestruturada. Grandes marcas. Marcas antigas. Então as marcas elas morrem. A minha marca que eu pensava que eu era feirante. Agora eu tenho uma marca, Karina Acessórios. Sabe? A minha marca. Eu não quero que morra. Porque aquilo ali tem a nossa vida. A vida das pessoas que estão lá dentro trabalhando. Tem a história dos meus clientes. Que vêm com as filhas. Que vêm com as netas. Sabe? Isso é uma coisa muito legal. E eu acho que são essas histórias que a gente tem que dar valor. Não é valor. O valor não tá só no fulano tem 500 lojas. No dinheiro. No dinheiro. A loja do shopping. Não do shopping. Tem quantas pessoas perguntam a mim. Você não quer uma loja no shopping? Não. Não. Por que? Loja no shopping eu tenho que trabalhar sábado e domingo? E loja. E eu gosto é do Saara. Mas isso não impede de que eu leve o meu produto pra todo mundo. Então foi através do e-commerce que eu entendi que eu poderia levar meu produto pra todo mundo. E que não seria uma coisa impossível pra mim. Que isso é uma forma de expansão. A melhor forma de expansão. Mas o meu site saiu assim. E eu tô querendo mais e mais e mais e mais e mais. Mas a loja física é uma coisa que tá no meu coração. Sabe? Tá no meu coração. Mas vamos ver amanhã o que vai acontecer. O meu... Cá, tá todo mundo pirado aqui com você. Quando vai ter mentoria da Karina? Ai, eu amo a Karina. Que experiência de vida. Que delícia assistir essa live. Eu estava me sentindo feirante. Olha que legal. Amei. Nada disso. Qual a plataforma da Karina? A gente indicou pra Karina fazer na BW Center. Que também são meus parceiros. Por ser uma plataforma mais simples e mais básica pra que ela entenda. Você tem que adequar a sua plataforma com o seu nível de habilidade tecnológica. Então, por exemplo. A Karina, ela tá começando. Então ela tá num lugar que ela tem um suporte melhor. Um atendimento mais humanizado. É muito melhor pra ela. Tá? Só pra vocês entenderem. A galera pirando. Olha só. Muito bacana. Eu tenho loja física. Mas eu não consigo gravar histórias. Eu tô com muita vergonha. Eu vou ver as histórias da Karina. Que demais. Karina, você é maravilhosa. Muito obrigada. Eu que adoro. Adoro o meu grupo da mentoria. Adoro as pessoas. A gente hoje, a gente tem oportunidade com a internet de conhecer muita gente maravilhosa. Eu já sou do comércio. Então eu já conheço muita gente maravilhosa. Imagina na internet quanta gente boa. E é que a gente vai trocando ideias. Ninguém tá sozinho nesse mundo. Ninguém cresce sozinho nesse mundo. Tem lugar pra todo mundo. E cada um procurar o que faz bem, né? Me faz feliz. É isso. É encontrar. É estar toda pendurada. É achar isso lindo. É pegar uma... E a bicha é bonita. Essa Karina é bonita. E ela é bonita por dentro e por fora. Ô, Cassio. Sua menina também é bonita, né? Que genética boa essa. Te contar. Eu já tenho uma neta. Eu já tenho... Ela tá aqui, ó. A mãozinha dela. Eu pedi pra ela ficar comigo porque eu não sabia como é que eu ia entrar na live. Entendeu? Como é que convidava. Eu tenho medo. É o que eu te falo. O que eu tenho que dizer pras pessoas. A gente tem medo e acha que não sabe. E aí a gente não sabe mesmo. Mas na hora acontece. Na hora as coisas acontecem. Ai, eu tô caindo. Vai comendo. Vai comendo e vai. Ai, que lindo, Cassio. Que lindo. Eu vou fazer a mentoria também. Ai, ó. Ai, eu amo. Já quero. Eu falei com a tua mãe esses dias. Eu falei, Karina, me dá aí o telefone da sua filha. Deixa eu falar com ela. Passa meu telefone pra ela. Não foi, Cassio. Fina, eu tô toda enrolada. Eu faço tudo do meu jeito. Eu faço tudo atropelado. Eu ainda sou perante. Eu ainda sou perante. Olha só. Aí evoluiu, né? Agora a gente aprende com a Karina. Que a Karina é show. Gente, que maravilha estar com vocês. Vocês são maravilhosas. Que energia gostosa as duas têm. Nossa, Ká. Obrigada a você. Obrigada a tua filha por estar aqui também. Que momento lindo. Pera aí. Deixa eu fazer uma foto. Fazer um print. Junta aí. Fazer um print aí, Ká. Mas eu tô enfiada aqui. Abate aqui. Eu bato, Ká. Aí, que lindo. Como é que faz print aqui pra mim? Também quero fazer. Como faz um print? No print. Ah, aqui. Aonde, Ká? Aqui. Mãe, o botão lá de cima. Esse aqui e esse aqui. Pera aí que tudo eu vou saber fazer. Vai. Um, dois e... Fez o print, Ká? Merda. Me liguei tudo. Amo! Maravilhosa! Gente, que live incrível é essa. Karina, fica com Deus. Obrigada por estar aqui. Obrigada por... Eu vou ativar aqui os comentários. Galera que quer seguir a Karina. Aqui, ó. Aqui em cima tem o Instagram da Karina. Clica aqui. Vai lá ver a Karina. Ká, faz bastante stories hoje, hein? Vou fazer bastante stories hoje. Quem quiser falar comigo, eu vou te chamar. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só chamar a Karina. E aqui embaixo tá o site dela. Faz assim, Ká, pro pessoal ver o seu site aqui embaixo. Que tá bem aqui. Aqui embaixo é o meu site. Karina Acessórios. Aí tá o site da Karina. A minha neta me chama. A Karina Acessórios. Vem cá. Amo! Maravilhosa! Fica com Deus, tá? Obrigada, Sá. Obrigada por tudo. Obrigada por ser essa pessoa tão maravilhosa que Deus colocou no meu caminho. Que me faz ser melhor. Rezei pra encontrar você. Que me faz evoluir e que me faz enxergar muitas coisas. Obrigada, obrigada mesmo. Beijo pra você. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.